Estrelas Cruzando sobre os raios, antenas de TV Por que você não me olha, se você não me vê? Sobre os oceanos, em doces guerras frias Não deixe anoitecer, não deixe escurecer o nosso dia Estrelas vão fugindo, entre os faróis de um mar Neste azul que é azul Nosso amor sumindo, entre parte e cá Entre o norte e o sul Cruzando sobre os raios, antenas de TV Por que você me olha, se você não me vê? Sobre os oceanos, em doces guerras frias Não deixe anoitecer, não deixe escurecer o nosso dia Cruzando sobre os raios, antenas de TV Por que você me olha, se você não me vê? Sobre os oceanos, em doces guerras frias Não deixe anoitecer, não deixe escurecer o nosso dia Não deixe escurecer, não deixe escurecer, não deixe escurecer o nosso dia Não deixe escurecer, não deixe escurecer o nosso dia